Ritual dos 9 Bodes E a gente oferece 9 Bodes para 9 Exus e Pombagiras diferentes Trabalhar em todas as áreas da sua vida E agora eu vou citar para vocês os 9 Exus que farão esse ritual maravilhoso para nós Maria Padilha, Pombagira Rainha das Almas, Pombagira Maria Mulambo, Pombagira Maria Quitéria Exus Sete Sombras, Bará Exu, Exu Tata Caveira, Tranca Rua das Almas e Zé Pilintra das Almas Todos esses 9 Exus, cada um vai receber um 4 pé O que significa, mãe Michelle, um 4 pé? Para quem é leigo, a gente dá cabrita para as Pombagiras e bode para os Exus Por isso a gente chama de Ritual dos 9 Bodes Onde o cliente, por um preço único, por um preço bem pequeno Tem a oportunidade de resolver grandes problemas, tá? Apenas por R$ 1.999, esse é o preço do Ritual de 9 Bodes Gente, R$ 1.999, durante o ano, você não faz um bode comigo, tá? Porque só o bode, um bode bonito, um animal bonito, está custando R$ 800 a R$ 1.200 Então, esse valor, você não faz um bode E por esse valor simbólico, em agosto, no dia 17 para 18 de agosto No aniversário de Maria Padilha, nós estaremos oportunizando Você que precisa fazer um trabalho de 4 pés Você que só resolve a sua vida com um trabalho forte, tá? Essa é a noite dos 9 Bodes Você vai poder fazer 9 cartas e colocar em 9 Exus diferentes Ah, mãe Michelle, mas eu não quero colocar 9 cartas em 9 Exus Então, faz a mesma carta, tá? Que a gente vai imprimir a sua carta 9 vezes E repetir ela, colocando ela nos 9 Exus, tá? Um exemplo, para Maria Padilha, você pode pedir dinheiro, proteção, sucesso, fama, beleza Você pode pedir o brilho, né? Você pode pedir para ela aniquilar seus inimigos Para Pombagira, Rainha das Almas, a mesma coisa Você pode pedir para você ser mais sedutora, para você ser mais empoderada Para ela trazer o teu amor de volta E nesse ritual, sim, você pode pedir amarração amorosa, tá? Para Maria Mulambo, você pode pedir para varrer a sua rival Para varrer os seus inimigos Para mandar embora para outra cidade, para outro país Aquela pessoa que está te incomodando Eu estou dando exemplos, gente Você pode pedir no 9 Bode Nos 9 Bodes, desculpa Tudo o que você quiser, tá? Para Maria Quitéria, é uma Pombagira maravilhosa, né? É uma Pombagira de ataque, é uma Pombagira que vai lá e resolve É uma Pombagira que vai lá e corta Quebra a força do teu inimigo E também faz demandas muito boas, né? Para quebrar a força, para destruir os teus inimigos Exu 7 Sombra, um Exu maravilhoso Para todas as pessoas que precisam, estão fazendo alguma coisa ilegal Querem ficar ali sem serem vistas, sem serem percebidas É um Exu que esconde muita coisa Eu tinha um cliente que queria esconder um valor muito alto Que ele tinha tirado de uma empresa e levado para outra Ele fez o assentamento do Exu 7 Sombra Isso nunca foi descoberto Então, para encobrir algumas coisas, esse Exu é maravilhoso Bará Exu Bará Exu, né? Aquele que tem a chave, que eu mostro toda semana para vocês Aquela chave nos meus stories Para abrir todas as portas que estão fechadas Para te trazer riqueza, prosperidade, sucesso, dinheiro Boa movimentação financeira Caminhos abertos o ano todo, tá? O Exu Tatacaveira é um Exu antigo É um Exu velho É um Exu que vai te compreender em qualquer coisa que tu pedir para ele Ele é como se fosse um pai Ele vai te ouvir e ele vai resolver o teu problema, tá? Tranca a rua das almas Aquilo que tu quiser trancar, né? Ou destrancar Porque não pensa que o Tranca a rua só tranca O Tranca a rua destranca muita coisa, gente, tá? Quem pagou Tranca a rua para trancar algo na tua vida Com certeza ele destranca se você pedir, tá? E o Exu Zé Pelintra, né? Um Exu bom que trabalha para a saúde Um Exu versátil Um Exu que pode trabalhar para tirar do vício das drogas Do vício da bebida Um Exu que protege também, né? Os malandros O pessoal que gosta de um jogo, né? De algo Não importa, né, gente? O que a pessoa gosta Importa que a gente está aqui para ajudar E não para julgar E esse ritual maravilhoso dos nove bodes Por esse valor super simbólico R$ 1.999 Você pode dividir em 12 vezes No cartão de crédito, tá? O juro é por conta de você A gente manda o link Você simula Se quer fazer em 4 vezes 5 vezes 10 vezes 12 Tá? A oportunidade de tu fazer um trabalho forte Com nove bodes É agora 5199728 0478 Eu não acredito que você vai deixar Passar essa oportunidade E você vai perder Somente até 17 de agosto, gente, tá? Dia 18 não dá mais Então vamos limitar, tá? Quem quiser participar do ritual dos nove bodes Corre, garante a tua vaga Porque dia 16 eu encerrei Não dá mais para pagar E não dá mais para participar Porque sempre dá correria É muita gente participando E as secretárias, né? Ficam ali mandando em cima da hora Conferindo pagamento Conferindo cartinha Então já manda tua cartinha agora A secretária já confere A gente já vai te dar o ok E você vai ficar mais tranquilo, tá? Então assim, a única oportunidade do ano De um trabalho valioso Fortíssimo São nove bodes na mesma noite Para nove Exus da minha casa E são os meus Exus Esses nove Exus que eu estou disponibilizando Todos os Exus São da cabala da Maria Padilha São os Exus da mãe Michelle e da cigana Esse ano não tem Exu de filho comendo São todos Exus da magia cigana Tá, gente? Então fica aí 519-9728-0478 Só depende de você dar esse passo Em direção da mudança Música 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 Música